Você vê que os gastos públicos têm caído. Então, a gente precisa de menos Estado. As pessoas precisam entender isso. Esse Estado enorme, fomentador de crescimento e desenvolvimento, pai de todos, tutor, que a esquerda diz que dá certo. Isso não dá certo em lugar nenhum do mundo. O Estado não gera riqueza. Primeiro, o Estado, já como repartidor, como divisor de riqueza, já é um fracasso. O que dirá como produtor de riqueza. Não gera riqueza, não é gerador de riqueza. Então, a gente precisa ter menos Estado. Temos Estado demais no Brasil. E aí, acham que o Lula vai resolver. Um cara que criou estatais como ninguém, ele e Dilma. Só criaram estatal. A gente precisa acabar com essas estatais. Eu sou bem radical nisso. Tem que privatizar tudo. Tudo. Inclusive, os bancos. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, Petrobras. Tem que privatizar tudo. Estatal não paga imposto. Aí fica esse pessoal do PT fazendo livezinha para dizer que os correios dão lucro. Não dava na época deles para começar. Não dava, porque eles são péssimos jeitores. E depois, o que tem a ver uma estatal da lucra? Ela não paga imposto. Ela, na mão da iniciativa privada, vai ser muito melhor gerida, vai ter muito mais lucro e vai pagar impostos. Então, vai colaborar, de alguma forma, com a distribuição de riqueza. Mas, do jeito que está, não dá para a gente ficar, não. Está muito difícil. A gente precisa mudar o modelo na medida em que a gente está com quase 15 milhões de desempregados e a gente não sai do lugar. Esse país do futuro que eu cresci ouvindo. Eu era menino, eu era o país do futuro, eu entrei na adolescência, fiquei velha, cabelo branco e continuo ouvindo a mesma chatice. Nós somos o país do futuro. Não, eu quero o país de agora, do presente. Mas eu quero também que se divida riquezas, porque eu quero que as pessoas tenham o que comer. Claro que eu quero. É, mas assim, não dá para... Mas eu quero que seja uma coisa direita, decente, trabalhada. Não é o emprego da dignidade, não é o Estado que dá, não é a esmola. É o emprego, é você ser um cidadão de verdade. A gente só não pode aceitar esse discurso de combate à desigualdade social. Isso é uma balela de primeira. O que a gente tem que combater é a extrema miséria e a miséria. Então você tem lá os muito ricos e os muito pobres. Você não precisa diminuir os muito ricos e subir os muito pobres para eles se aproximarem, não. Basta você levar o pessoal que está na extrema miséria e na miséria para cima. É o que os economistas sempre falam, os liberais, claro. Que economia não é uma soma de resultado zero. Um é rico porque o outro é pobre. Um não é pobre porque o outro é rico. A gente precisa do capital privado, a gente precisa de menos Estado. E outro papo mofado e velho é esse de opressores e oprimidos. Porque os capitalistas, seuagens, exploradores da mão de obra. Isso é outra balela que a gente ouve desde que eu entendo por gente. Esse papinho. Estudei no Colégio de Padres, no Rio de Janeiro, totalmente dominado por teologia da libertação. Esse papinho de vitimização. Porque os capitalistas, os burgueses, os malvados. Meu Deus do céu. Os capitalistas, o capitalismo foi o grande salvador da humanidade. Se você olhar ali o que era o mundo na década de 60, você tinha 40% da população mundial na extrema pobreza. Aí você olha, bom, vamos considerar antes aí dessa porcaria desse coronavírus. Foi para 8%. E não foi o comunismo, não foi o socialismo que não gera riqueza, que tiraram essas pessoas todas da miséria. Foi o capitalismo. Foi o capitalismo. Tudo bem que agora, com essas medidas todas que provocaram uma derrocada econômica, esse controle social todo, todo mundo perdendo emprego, uma confusão danada, a taxa de pobreza no mundo saltou de 8% para 9,4%, que foi o último número que eu vi. O que dá aí em torno de 120 milhões de pessoas jogadas, atiradas à extrema pobreza. E a gente sabe que quem está na extrema pobreza tem uma expectativa de vida muito mais baixa. E essas pessoas, a vida dessas pessoas não importa a mínima, entendeu? É, mas a gente tem que reverter isso. E isso se reverte com o trabalho, com o emprego. É isso, a gente sabe que é isso. As pessoas querem trabalhar. As pessoas querem trabalhar. A gente tem uma CLP. A gente precisa disso. E essa pandemia bagunçou muito a vida da gente. Bagunçou a vida, toda a vida, a vida social, a vida econômica, a vida pessoal. As vidas, todas as facetas da vida, ou das vidas. Não sei quando a gente vai sair disso, sabe? Me dá um desespero. Não sei quando isso vai acabar. Porque hoje, por exemplo, o dólar subiu muito. Aí uma amiga minha, economista, me ligou e disse Ah, é o medo que os americanos estão desse delta, né? Do novo vírus, da nova variante e tal. Eu conversei com o Paulo Porto, vou fazer essa live até também por isso. Eu já sei a opinião dele. Ele disse que é menos letal, né? Mas dissemina mais. O Dr. Zé Ballas fala a mesma coisa. É um vírus que evolui. Então, qual é o vírus? É como qualquer ser vivo. Ele quer se espalhar, se reproduzir mais e quer viver mais. Então, a partir do momento que você tem um vírus que mata o seu hospedeiro, ele vai morrer junto. Então, esse vírus, ele realmente, ele se propaga em uma velocidade maior, mas ele tem sintomas bem mais leves e leva muito menos gente à hospitalização e a óbito. Então, aliás, erraram a mão desde o início, Leda. Erraram a mão desde o início. Eu sempre defendi, graças a Deus, tem todos os vídeos aí para provar isso. Desde o início, desde as primeiras entrevistas com o Dr. Antony Wong, eu defendi... Nossa, que saudade dele. Que saudade desse querido. Eu defendia, nós defendíamos, eu com base em todos esses médicos que eu citei, mais o Dr. Wong e tal, a gente defendia o isolamento vertical, que foi, historicamente, o que a raça humana sempre fez. Você isola. Quem faz quarentena são os doentes, quem conviveu com os doentes, quem está suspeito de estar doente, as pessoas que têm saúde mais frágil, imunidade mais baixa, têm doenças pré-existentes. Essas pessoas. Mas você fazer essa quarentena de saudáveis do jeito que foi feito, isso com o tempo está se provando. Foi o maior erro. Esse lockdown não há prova alguma de que isto salvou alguma vida. Ninguém consegue provar isso e muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tem vários médicos que eu entrevistei, me lembro bem do Dr. Alessandro Loyola, Dr. Francisco Cardoso apresentando dados sobre isso. Olha, se o lockdown funcionasse para o bem ou para o mal, os resultados teriam que aparecer entre 14, no prazo de 14 a 21 dias após a adoção do lockdown. Qualquer resultado posterior a isso não tem ligação com o lockdown, ligação direta com o lockdown. Mas, infelizmente, muita gente embarcou nessa história, apostou nessa porcaria, mataram muito mais gente, sempre falo isso, porque instauraram o pânico, o medo. Muita gente abandonou o tratamento médico. Eu me lembro da Dra. Anise falando de casos de pacientes dela. Ela é oncologista e imunologista. Então, pacientes de câncer que não queriam ir ao hospital. Ela me lembra de um caso de uma paciente que tinha que fazer uma pulsão, estava com o pulmão todo entomado, e não queria ir ao hospital com medo de morrer. As pessoas que abandonaram o tratamento, as pessoas que não fizeram exames para detecção precoce de várias doenças. Então, você olha índices, por exemplo, eu escrevi uma coluna, eu escrevo para o principal jornal de Santa Catarina, o ND, Notícias do Dia. Fiz uma coluna especial sobre uma pesquisa que foi feita lá. O índice de câncer este ano, em Santa Catarina, caiu 70% de casos de câncer de mama, por exemplo. Quase 70%. Mas não foi isso, isso não é real. É porque as mulheres, no ano passado, 90%, quase todas as mulheres deixaram de fazer os exames precoces para detecção de câncer de mama. Então, a gente tem um monte de mulher aí pelo Brasil inteiro que, infelizmente, está com câncer, não sabe, e talvez, quando descubra, talvez seja tarde demais. Tomara que não, mas muita gente vai passar por essa situação. Foram as pessoas que foram atiradas à depressão. O Paulo Somut, por exemplo, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, ele cita vários casos. Nós, jornalistas, não falamos de suicídio para não, de alguma forma, incentivar isso, claro. Mas ele conta casos nos bastidores, eu vou abrir aqui na sua live, ele já falou sobre isso também no meu programa, porque ele considerou que era importante, de empresários da área dele, de bares e restaurantes, que se mataram. Se mataram, porque viram os seus negócios, que sustentavam as suas famílias, várias famílias de funcionários, de fornecedores, ruírem, ruírem, e não aguentaram. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir, com certeza, né? Então, vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, estou te esperando, hein? Vem nessa. Vem nessa. Vamos na.